O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mas estou tentando trazer o máximo. E hoje, mais dois aqui comigo. Um deles foi reeleito, ou seja, ele conseguiu a sua reeleição. E o outro passou pela Câmara já nessa legislatura, na condição do Suprente, mas agora conseguiu a sua titularidade. Quem é esperto em política, pelo menos em relação ao Suprente, já sabe quem é. Mas quem não sabe, daqui a pouquinho eu direi, porque antes eu começo com meus recados. E começo falando dos aniversariantes. Esse primeiro é um aniversariante na família do Modéstia. O meu querido sobrinho, Greito Rocha Arouca. Ele faz aniversário nessa sexta, dia 11. É um renomado odontólogo aqui na nossa cidade. Um abraço forte para você, Neidinho. Tudo de bom. O Papai do Céu ilumina os seus caminhos. A família Tevezum também tem um aniversariante essa semana. E esse é um importante aniversariante. Próximo dia 17. É o Salvador da Rosa Canto Neto. É fundador da emissora, diretor e apresentador do Clube da Cozinha. Um abração para o Salvador. Tudo de bom para ele. Muita luz nos seus caminhos, Salvador. E um ilustre friburguense fazendo aniversário por esses dias. Mais precisamente, dia 14. É um grande nome da comunicação friburguense. É o Vanderlei Araújo. Um abração para o Vanderlei Araújo pelo seu aniversário. Vamos agora falar de eventos. Esse aqui nem é um evento. É uma campanha. O pessoal ali da Praça do Viagra, vocês sabem, eles estão sempre envolvidos em campanhas sociais. E eles estão começando. Começa agora no próximo dia 21. É uma arrecadação de brinquedos. Todo ano eles fazem essa arrecadação. E é um trabalho conjunto com a Igreja Católica. Então, a partir do dia 21, no horário das 8 às 18 horas, você já pode participar do Natal de muitas crianças. Vá, compre um brinquedo, passe lá, deixe lá com eles. É muito importante isso. Sempre lembrando, brinquedos bons, né? Eu, ano passado, estava vendo lá, um dia eu estava lá, eu vi uma pessoa levar lá uma boneca quebrada. Pô, peraí. Isso é brincadeira, né? Todo mundo que faz doação tem que fazer doação de coisas boas, né? Não é para doar remédio fora do prazo, não é para doar roupa rasgada, brinquedo quebrado. Não é isso, não. Isso não é doação. Você descarte de lixo. Eu estou falando generosidade, eu estou falando de caridade, estou falando de amor. Então, compre um brinquedo. Não precisa ser caro, não. Então, uma parte das crianças, de repente você compra um brinquedo que seja de R$ 1,99, vai agradar a criança. Então, passa na loja, compra um brinquedo, dois, três, quando você puder, deixa lá a partir do dia 21. Essa campanha vai até o meado do mês de dezembro. Mas você pode começar lá na Praça do Viaga, todo mundo sabe, fica ali na Alberto Brown, perto da Casa Bahia. Vamos ajudar o Natal de muitas crianças carentes. Falo agora das utilidades públicas. Falo sempre da APAI. Vamos construir hoje a APAI da manhã. Agora é mais reconstrução na forma de contribuição. Está na telinha aí os dados da APAI. É importante ajudarmos a APAI, principalmente nesse momento de muita dificuldade em que o país passa. A APAI tem suas dificuldades também, mas tem muitas famílias precisando. Então, eu sempre digo, quem não conhece a APAI, vai lá, visite a Dorinha, o Fravinho, a Claudinha, e vocês verão que vale a pena investir na APAI. Outro telefone que vai aparecer na telinha, esse é o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 252-13-4590. Importante termos esse número sempre à mão. É uma forma que nós temos de ajudar a nossa Polícia Militar, principalmente num tempo de tanta dificuldade que a Polícia vem enfrentando por falta de condições. Todo mundo sabe a penura que anda o governo do Estado. Então, a gente tem que ajudar ao máximo a polícia. E uma das formas de ajudar é usando o disco de denúncia, o 252-13-4590. Eles também têm o WhatsApp aí na telinha, que é o 981-325273. Lembrando mais uma vez aqui, foi um pedido que eu fiz na semana passada, o pessoal lá do distrito de Muri tem pedido à Polícia Militar, aí o Coronel Espanha, para... Eu sei que o cobertor está curto, mas dá uma força lá em Muri, que a coisa não anda muito fácil para lá, não. Vamos agora para o outro telefone. Esse é o disco de iluminação pública. Esse telefone é da Prefeitura Municipal. É para ser usado para quem tem problema na iluminação pública. Eu já usei e posso falar que funciona, mesmo que demore um pouco a atender. É o 25259125. Já tem de segunda a sexta, das 8h às 17h. Um outro telefone. Esse eu chamo de disco de falta de educação, que é da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, ainda mais precisamente, da Subsecretaria de Trânsito. Isso é para você ligar quando um mal-educado para na tua porta da garagem, não deixa você entrar, não deixa você sair. Ou joga as quatro rodas em cima da calçada e não deixa ninguém passar. Liga para esse número, o 25269262. Vai-se lá, reboca esse mal-educado. Por sinal, eu li no jornal Olha na Voz da Serra, que me perdoe, tem um vereador aqui, não sei se ele aprovou ou não. Eu sei que o vereador Zezinho é muito bem-intencionado, mas não acho legal essa história de ficar aliviando gente que pisa na bola no trânsito, não. O carro é para ser rebocado, é para custar no bolso mesmo. Então, Zezinho, com todo o carinho que eu tenho por você, vereadores, vocês que aprovaram essa isenção entre acho e final de semana, não acho que vocês fizeram certo, não. Vocês simplesmente ajudaram o mal-educado no trânsito. Acho que foi uma bola fora, mas a Câmara votou, votou, mas para mim votou errado, né. Eu sempre tenho maior respeito pelos vereadores, mas me sinto no direito também de cobrar quando acho que pisam na bola. Vereador Zezinho, me perdoe, mas foi uma pisada na bola ficar aliviando, mal-educado no trânsito. Quem é rebocado é rebocado porque normalmente não respeitou o próximo. Isso só estimula isso. Lamentavelmente, bola fora, não aprovo, não. A gente tem que parar com essa mania de passar a mão na cabeça de quem não respeita os demais. Quando vocês votaram isso, vocês não pararam para pensar em que muita gente, ou quase todos, ou todos que são revocados estão cometendo infrações, prejudicando a terceiros. Foram bonzinhos, né. É o tipo da história. Fazer filantropia com o chapéu alheio, mas ninguém pensou em que essas pessoas se prejudiquem. Então, fica aqui o meu protesto. Por último, a Ação Social Anchieta, também é outra entidade importante, tem que ser ajudada, é lá de Conselheiro Paulino. Os dados estão na telinha aí, seu Pabro Machado. Vou te falar nisso, quem está comigo hoje aqui é o Pabro Machado, nós estamos gravando, meu amigo Pabro e meu querido sobrinho, Tiago Secon, também meu amigo, sobrinho, gente boa, todos os dois estão cedinhos aqui comigo. Está aí a conta da Cresce Bersalho São José, lá em Conselheiro Paulino, é importante que seja ajudada para que consiga ajudar aquelas mães sem família. Eu sempre falo, principalmente para o empresário que tem uma trabalhadora cujo filho está na creche ou a filha, isso tem que ajudar. Os demais ajudam, se puder. E, por fim, vamos para aquele meu recado tradicional. Hoje você não precisa colocar as fotos não, tá, Pabro? É a nossa obra ali de contenção na Avenida Campesina Friburguense. Eu passei por lá ontem por volta das 14 horas, já estou gravando o programa na quinta, passei quarta-feira e cheguei lá, encontrei cerca de 10 trabalhadores da Secretaria de Obras da Prefeitura, mais um técnico. O Gabião já está praticamente chegando ao final, ou seja, a obra está andando, ontem encontrei lá uma reta escavadeira, caminhões da Prefeitura descarregando material, ou seja, é fazendo um aterro que fica atrás do muro, né? E, pelo jeitão, a obra não será uma obra eleitoreira, como foi em 2014, quando o governo do Estado começou, acabou a eleição e parou. Parece que o prefeito Rogério Cabral realmente está com a forte intenção de inaugurá-la antes de sair, mostrando que o fato dela ter começado no dia 5 de agosto não era uma mera obra eleitoreira. Fico feliz, é assim, muito bom, e conversando com o técnico que estava lá, ele disse que o grande legado que esse muro vai deixar é, de certa forma, ter ensinado a Prefeitura a trabalhar com o Gabião, que é um procedimento que pode ser usado em muitos outros locais, é um muro mais barato, que tem técnica para fazer, não é simplesmente sair lá jogando pedra dentro da gaiola, mas eles estão adquirindo essa técnica e pode ser que ali seja o primeiro de outros muitos muros que a Prefeitura fará no futuro. Continuarei acompanhando, reconheço que pelo jeitão vai sair esse ano, mas semana que vem passo lá, aí sim eu vou tirar novas fotos e trago para vocês. E o suposto, vamos falar com os nossos convidados, que eu estou gravando não é, estou gravando cedo, por volta, não são nem nove horas ainda, então primeiro eu tenho que agradecer o carinho deles terem chegado cedo aqui, saíram de suas casas, e estão aqui comigo, também agradecer o Pabllo e o Tiago por terem chegado cedo. Tem alguém falando alto lá que está vazando, tem que ver que está alguém falando alto em cima que está vazando, o Pabllo. Bem, vamos lá, vamos falar com os meus convidados, o primeiro deles é o que foi reeleito, que é o Joelson, José de Almeida Martins e o Joelson do Pote. Joelson, obrigado por ter vindo, boa noite, bom dia, né? É, mas eu que agradeço o convite, prazer mais uma vez estar aqui fazendo parte do seu programa. É, e eu ao lado dele, como eu disse, foi, ele passou esse ano lá por essa legislatura na condição de suprente e agora conseguiu a titularidade do seu mandato. Como nós conversamos por telefone, ele agora é dono do mandato dele, né? Eu estou falando de Paulo Sérgio Alobar, conhecido, mais conhecido Sérgio Alobar. Sérgio, obrigado por ter vindo. Bom dia, boa noite, né? É, bom dia, boa noite, Modesto. Eu quero te agradecer esse convite, pra mim sempre é um prazer estar aqui no Pensando, agradecer a toda a direção da TV Zoom, mandar um grande beijo no coração de todos os espectadores que estão dando essa oportunidade de entrar nos lares de Friburgo a partir desse momento. Você não está sozinho, né? Pode enumerar... É, eu estou acompanhado aqui dos meus guerreiros que me ajudaram muito na campanha, estão sempre comigo. o Reginaldo, o Jefferson Corguinha e o Fábio Larica. Reginaldo, Jefferson e Fábio, né? Me ajudam muito. Fábio, né? Fábio Larica. Fábio, Jefferson, Reginaldo. Todos os três ex-craques de bola, né? Ex-craques de bola. O Reginaldo jogou muito futebol, se aposentou lá na Filó. O Fábio Larica, lembra daquele programa do Silvio Santo, que era Cidade contra Cidade? Lembro. Ele, que era o nosso goleiro, trouxe a ambulância para Friburgo. E o Jefinho jogava aqui em Olaria, lateral esquerdo. Isso quando ele tinha cabelo, né? Exatamente. Já faz alguns anos. A gente agradece aí ao Reginaldo, ao Jefferson, para precisarem presente também, ter vindo cedo. Sempre dá um calor a mais aqui. Obrigado. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Joel, se você, antes de falar em futuro, vamos falar um pouquinho do presente. Você está completando aí o seu primeiro mandato. Que balanço você faria desse seu primeiro ano? Quais são as marcas que você acredita que vai deixar ao longo desses quatro anos que está terminando? Na campanha passada, na primeira campanha, eu disse que o mandato seria uma continuidade do mandato do meu pai. E ele sempre se dedicou, você sabe disso, lá na década de 80, no início da década de 80, ele foi o vereador que mais cuidou de estradas vicinais. E eu disse que seria uma continuidade, e ia fazer, para tentar, dar essa continuidade. E eu consegui, eu consegui isso aí, eu consegui, através do secretário de Agricultura, Cristiano Auro, essa patrulha mecanizada que ficou aqui três anos e meio no nosso município. E foi um trabalho que iniciou em 2003, não foi um trabalho que iniciou na véspera da eleição, foram três anos e meio esse trabalho. Isso aí foi a grande marca que eu deixei, porque eu fiz a campanha primeira, e essa segunda também, sem prometer nada, porque você sabe que o vereador, o poder do vereador é muito limitado. A gente não pode fazer o que, prometer o que não vai conseguir, mas, na mesma vez, eu não fiz promessa. O resultado da eleição foi o trabalho que eu fiz, meu, da minha equipe, do meu pai, continua trabalhando muito e a gente está sempre junto nessa luta. Então, acho que a marca que eu deixei foi esse trabalho de recuperação. ou seja, menos de plenário, menos de bastidor e mais de estrada. Acho que eu sou o vereador que menos fala, menos usa o plenário, não sou muito de gabinete. Eu, pela minha atuação também, pela minha profissão, eu fico na rua, o dia inteiro, o tempo todo e eu consegui, eu agradeço demais o Cristiano Auro por essa confiança de ter eu e meu pai também à frente desse trabalho e agora a gente está com esse problema aí do governo do Estado, mas ele está fazendo tudo para esse trabalho continuar e acredito que ele vai conseguir. O Cristiano era secretário de Agricultura pela quinta vez. Então, não foi só nesse governo que ele foi secretário estadual e eu tive contato com ele depois da eleição e em breve esse programa vai voltar. Então, a gente também vai, nesse governo, próximo governo, também dar continuidade a esse trabalho. Sérgio, você teve uma passagem na Câmara Municipal nessa legislatura, você ficou lá quase um ano, não é? É, fiquei dez meses. Dez meses, é. Você também exerceu o cargo de secretário na Prefeitura. É, fui secretário de Serviço Público nesse governo durante dois meses. Dois meses, né? É, março, fevereiro e março. É. Até que ponto essas passagens que você teve na Câmara Municipal, essa pequena passagem no Executivo, foram importantes eventualmente na sua eleição? Você acredita que essas experiências, isso teve alguma influência no resultado seu? Com certeza, Modesto. Quando você tem a oportunidade de passar para o Executivo, é muito bom para quem vai trabalhar na Casa Legislativa, porque você já tem pelo menos uma noção de como é o funcionamento da Prefeitura, quais são os trâmites de um processo, isso te deixa mais seletivo. Isso me ajudou muito porque eu entrei no atual governo em junho de 2014, trabalhei na Secretaria de Infraestrutura e Logística, acompanhei muitas as partes de licitações, de pesquisa de preço para poder preparar processo licitatório e agora exercendo e agora exercendo a função de vereador, de fiscalizador da coisa pública, isso me ajuda muito porque você já aprende como é a sistemática nessa parte tão importante que é a parte da licitação porque é ali que o dinheiro público vai ser empregado. Então, nós que temos que acompanhar como que o nosso dinheiro, os nossos impostos estão sendo usados, essa experiência para mim foi muito bom. Em relação ao resultado da eleição, também porque com certeza vários funcionários lá da Prefeitura, colegas que estive ao lado, muitos declararam que iam votar em mim e esses dois meses quando eu passei pela Secretaria de Serviço Público eu fiz o carnaval, o carnaval foi um sucesso, graças a Deus, deu tudo certo, a cidade por volta de nove horas da manhã já estava tudo limpinha ali o centro da cidade, recolhemos muito lixo, a cidade já estava lavada com cheirinho de limpo porque o carnaval ele tem esse perfil, quem gosta da folia fica lá até quatro, cinco horas da manhã e o cidadão comum, ele sete, oito, nove horas já está andando na rua, já está comprando jornal, já está andando na padaria, ele tem que ter a cidade também para atendê-lo, então você tem que cuidar de todos os públicos, foi uma experiência muito boa, foi gratificante, quer dizer, deu tudo certo e isso com certeza também me ajudou porque eu fui muito elogiado pelos comerciantes por ter deixado a cidade já para eles começarem a ganhar o pão de cada dia, por volta de nove horas já estava tudo resolvido. E com relação à Câmara também você teve uma experiência são dez meses. Já fui assessor do vereador Vanozinho, já trabalhei nessa parte de assessoria também. Mas outra coisa é o mandato, né? Exatamente. E esses dez meses que estive lá também foi muito bom porque eu pude aprender muito com os amigos, todos os vereadores me apoiaram muito, estiveram sempre ao meu lado, quer dizer, foi um bom aprendizado. Me deixa mais seguro agora para a partir do dia 1º de janeiro a gente assumir o nosso mandato. De verdade, você não vai entrar num terreno hostil ou desconhecido. Hostil não digo, que eu estou usando a palavra fora, mas desconhecido. Exatamente. Isso ajuda muito, porque você leva um tempo até se adaptar e ver como é o trânsito legislativo. Hostil fica parecendo que os outros vão receber mal e não é a verdade. Não, não, com certeza. Você mesmo chegou lá no primeiro ano e não acredito que você foi mal recebido, não é, Jair? Não, não, muito bem recebido. Até que você vinha com um cartão danado, filho de Manel do pote. Tem que dar continuidade, né? Isso aí é meio caminhandado, só de ter esse marketing aí do pote pronto. Você já está ganhando de 1 a 0. Isso é um pote de ouro. Verdade, com certeza. Aproveito e mando um abraço para o Manel. O Manel sabe que tem um carinho muito especial por ele. Está na hora do intervalo? Você fez o pronúmero do Zinha aí? Bem, então a gente vai para o intervalo, no retorno sim, a gente continua a nossa conversa hoje com o Joelson do Pote e o Sérgio Lobac falando sobre a eleição, sobre o futuro, enfim. São dois nomes que estarão na nossa Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro de 2017. Voltamos já lembrando que hoje, em função de viagem deste apresentador, o programa está sendo gravado na Vespa. Você está assistindo o Inepto na sexta-feira, dia 11, e não participa pelo 25 de 19 de 2003. Voltamos já. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No Lar, Doce Lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo, existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Doutor Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com o Joelso do Pote, Sérgio Loback. Joelso, você foi eleita em 2012, você foi o mais votado naquela eleição. Foi, não foi? Foi. Você teve 2.643 votos. Agora, você também foi muito bem votado. Foram 1.726 votos. Mas, querendo ou não, houve uma diferença de 900 votos a menos. Que dificuldade você acredita que enfrentou, que levou a essa queda de votação? Isso te incomodou? Não, não. Não, não incomodou. Porque você passa uma eleição, depois que vem o resultado, você depois tem que começar tudo de novo. Aquela votação que você teve não está segura. Você tem que começar a campanha de novo. Agora, a principal dificuldade que eu tive foi o boicote que o prefeito fez comigo. O que ele se dedicou à parte dessa mandata dele é me prejudicar. Tanto na parte política como também na profissional. Então, isso aí atrapalhou demais. Me atrapalhou muito. Eu sempre falei aqui, falei na Câmara, em todo lugar que eu andei. Ele me prejudicou muito. Ele se dedicou a me derrubar, mas, graças a Deus, não conseguiu. Principalmente nos quatro que se elegeram no terceiro distrito, todos os quatro se elegeram. e, principalmente, ele deu muita condição aos meus adversários lá justamente para que isso acontecesse. Para mim, não consegui me releger, mas, graças a Deus, isso ele não conseguiu. Fazer um péssimo governo, ele conseguiu, mas me derrubar não conseguiu. Então, isso também atrapalhou demais. Você acha que, em parte, foi isso? Também. Também foi. Também foi. Mas é aquela coisa, a campanha, você saiu de uma eleição que nem teve esse resultado do dia 2, agora a gente, né, Sérgio, tem que começar tudo de novo. Você tem que conquistar cada voto. Você tem que conquistar, você tem que começar tudo de novo. Mas eu fiquei muito contente porque a reeleição é diferente. Uma eleição é uma situação, uma reeleição é bem diferente. Você conseguir se reeleger nessa votação é uma satisfação muito grande. eu não tive apoio e ao contrário, eu não tive apoio e ao contrário, quando o prefeito não te ajuda mas não te atrapalha, já está muito bom, mas ele me atrapalhou demais. Mas isso aí é assim mesmo, você não pode, você, por exemplo, não foi o caso do Sérgio que passou pouco tempo pela secretaria, mas as secretarias, secretários, como falaria, conselheiro, obra, serviço, eles eram orientados a não me atender. Entendeu? Então, eu fiz um pedido, fiz dois, fiz três, não fui, aí eu parei de fazer isso porque eu sabia que não ia ser atendido. E você, o Modesto, até na sexta-feira antes da eleição, você sabe essa correria desse asfalto de véspera de eleição, a correria que foi, e até na sexta-feira lá em Conquista prometeram asfalto. Entraram na estrada ali de Prainha, umas estradas ali em Conquista, ali no centro-médio de Conquista, prometendo asfalto. Fizeram muito asfalto lá no Campo do Coelho e fizeram, chegaram, não deu tempo de chegar em Conquista, mas a promessa chegou, ainda mexeram, passaram máquina lá em várias estradas e prometendo asfalto, que não chegou, não fizeram um palmo de asfalto depois da eleição. e como mexeram na estrada e choveu logo após a eleição, muitas estradas ficaram sem passagem. Não teve preocupação nenhuma do governo municipal de atender esse pessoal. E o resultado, você vê depois da eleição o que está acontecendo, a corte de salário, salário de médico, salário de carro comissionado, demissões, então o que aconteceu é isso. Antes da eleição estava pagando em dia, não tinha problema financeiro nenhum. Passou a eleição, veio o problema, veio a falta de arrecadação, eu não sei se aconteceu do mês de setembro a outubro, porque você tinha um cenário antes da eleição e teve depois. Essa questão aí dos médicos lá do hospital, que você sabe isso melhor do que alguém quanto eu com a nossa população, mas é isso aí, o resultado. Foi importante essa votação, mas uma votação expressiva e eu quero que mais uma vez agradecer a população que mais uma vez me confiou mais esse mandato. E eu digo, o meu mandato, você está perguntando, esse não é o meu segundo mandato, esse é o sexto mandato, o Maneto Bate. Pablo, tem gente falando aí em cima, está vazando o som, pede para o pessoal colaborar que está sendo gravado um programa. Você falou uma coisa interessante, eu lembro quando o Distrito Campos Coelho elegeu os quatro vereadores na eleição passada, eu ouvi muita gente, isso foi um fenômeno, isso não se repete, não vai acontecer mais, o Raio caiu lá, não cai mais. Pois é, os quatro foram reeleitos, se você pensar bem, com boas votações, então o Raio caiu de novo lá, o pessoal competente esse do terceiro distrito, vamos votar bem, e sem mais, querendo, pelo que eu sei, a vereadora também, ai meu Deus do céu, não, o Vanderlei, não foi no Leite agora, acho que foi no Nazaré, mora também naquela região, não mora? Eu não sei, morou um tempo lá, não sei se ainda mora lá, mas morou no Campos Coelho. Morou também lá, não sei se mora, mas vocês, pessoal de Campos Coelho, vocês são dez, porque vamos pegar, na eleição passada, essa região aqui, de Olaria, tinha um leito de três, agora só tem um, não tem mais, com o Conselheiro, não tinha leito de ninguém, agora pelo menos tem três de lá, mas querendo ou não, vamos pensar bem, Campos Coelho, tem uma população muito menor, um número de eleitores muito menor, consegue eleger quatro de novo, o pessoal do Campos Coelho, vocês são bons nessa coisa que vocês fazem. Serginho, você já foi para outro caminho, você na eleição passada, você conseguiu 1.103 votos, foi suplente, agora você pulou para 1.983 votos, isso aí são 900 votos, eu acho que foi o sete que catou seus 900 votos, quatrocentos, o número são as mesmas, você já falou dessa experiência sua na prefeitura, a experiência da Câmara, mas como é que você acredita que justificar esse aumento, que você, claro, ficou extremamente feliz, mas quase que você dobrou a votação. É, na verdade, quando eu tive 1.103 votos, eu não tinha um grupo que eu tive nessa campanha, esse é o primeiro ponto, porque a política você faz em grupo, eu só tenho o meu voto, eu só tenho um voto, e na minha eleição passada, eu sofri muito com isso, porque eu tive que tocar a campanha praticamente só, e dessa feita não, várias pessoas me ajudaram, pessoas que multiplicam os votos, eu não posso nem citar nome, que eu vou estar sendo injusto. Agora, sem dúvida, o que me ajudou também bastante foi a minha postura na Câmara. Apesar de eu estar lá como um vereador suplente, quando o prefeito, a qualquer momento, ele poderia ter me tirado de lá, eu sempre me posicionei. Eu sempre falei lá que eu era senhor das minhas decisões e escravo da minha consciência, e toquei o meu mandato da melhor forma possível, de acordo com aquilo que eu entendia que era o melhor para a Friburgo. Isso me ajudou muito, porque demonstrou um perfil diferente do que a gente está acostumado a ver na política. Eu não faço tudo pelo voto, eu tenho o meu limite, eu sou um camarada parceiro, gosto de ajudar, agora eu tenho o limite. Eu não passo do razoável de maneira nenhuma. Então, isso me ajudou muito, porque as pessoas viram que mesmo eu estando lá para defender supostamente a base do governo, para estar junto com o governo, quando as coisas estavam erradas, eu me posicionava, e muitas das vezes até os colegas brigavam, falavam, a partir de amanhã você já não está mais aqui. Brincavam comigo, a partir de amanhã você não está mais aqui. Mas, na verdade, eu não queria nem ser candidato a vereador de novo, eu queria tocar a minha vida, eu não queria participar mais da vida pública, porque você paga um preço muito alto. Mas, aí, isso me ajudou bastante, tanto é que a minha votação no centro, que supostamente, a gente entende que tem mais voto útil, ela quadriplicou. Então, muitas pessoas que eu não conhecia, me paravam para falar, vou votar em você, porque eu gostei muito da sua postura enquanto você esteve lá na Câmara, você pode contar que o meu voto é seu. Então, isso foram os fatores primordiais. A minha passagem na Câmara me ajudou muito nesse aspecto, porque eu mostrei um pouco daquilo que sou, e o grupo que agora eu tive, que foi muito importante, que na outra eleição, seria muita pretensão minha, nessa brincadeira que você fez, achar que eu tenho capacidade de tirar o voto do Joel, se ele é campeão de voto, continua sendo, admiro muito a família dele, eles somos amigos. Então, eu tive muita coisa boa na política, e isso que me estimulou a participar dessa reeleição. Porque, se eu não tivesse ido para a Câmara, com certeza, eu não teria sido mais candidato. Eu não tinha mais essa pretensão, entendeu? É, você falou algo aí que a gente sabe, nós transmitimos a TV Câmara, não é? Então, a gente sabe da audiência da TV Câmara, só nós sabemos da audiência da TV Zoom também. É, com certeza. É, a gente hoje tem números que a gente tem, nós somos, obrigados, entre acho, mas questões comerciais, nós somos obrigados a fazer pesquisas constantes de audiência da TV. A gente pode afirmar que a TV Zoom hoje, a audiência dela, são fatos, é muito grande em relação ao somatório das demais. E você só vem corroborar isso, não é? Verdade. A gente, o trabalho que vocês fazem, por isso que eu falo, quando um vereador se apresenta perante a TV Câmara, ele tem que lembrar que tem muita gente do outro lado de olho nele. Para o bem e para o mal. Com certeza. Então, televisão, meio de comunicação tem isso, né? Ao mesmo tempo que pode te levar perto do céu, pode te levar perto do inferno também. Sem dúvida, sem dúvida. Joelso, você já falou aí um pouquinho, né? Que, em verdade, você considera que não é o seu segundo mandato, é o sexto mandato da família do pote. Até porque seu pai, por quatro mandatos, ele esteve lá na Câmara, né? A gente sabe que você hoje já tem, quando se fala em Joelso, você é um profissional da área de engenharia conhecido, né? Mas no meio político, quem era conhecido era Manel do Pote. Agora, quando se fala em Joelso, as pessoas já sabem quem é. Mas, de qualquer forma, até que ponto você acredita que o Manel do Pote te ajudou nessa sua reeleição? Até que ponto foi importante esse sobrenome para você se reeleger? É muito importante. É o que o Sérgio falou, você não ganha, ninguém, nenhum vereador, ele ganha uma eleição sozinho. Depende de um grupo. E esse grupo que eu tenho, é o mesmo grupo que vem acompanhando o papai nesse tempo todo, e, sem dúvida, o papai é o cabo eleitoral mais forte que eu tenho nele. Então, a participação dele é fundamental, tanto na minha eleição quanto na reeleição. Então, ele é... Eu continuo, quando a gente fala, mas o Pote se aposentou, está parado, ele não está parado, continua trabalhando como sempre, graças a Deus. e, principalmente na campanha, foi, mais uma vez, fundamental para esse resultado. Eu devo muito, não é só, tudo que eu consegui, eu devo muito ao meu pai, não só na política, como na minha vida profissional, e tudo que eu tenho, eu devo a ele. Você falou algo importante, você falou que esse grupo vem acompanhando vocês, não é? Então, você já tem, de certa forma, pessoas que estão com vocês o tempo todo. É. Esse grupo é antigo, e, quer dizer, os principais, sempre tem um pessoal novo que chega, mas, a maioria são pessoas que trabalham com a gente há muito tempo, e isso é importante você manter isso, mas o principal ali da nossa campanha é o Mané do Poet. É. Você, desses votos, dos seus votos, a maior parte ainda veio lá do 222? Eu ainda não peguei ainda a lista completa, nós estamos fazendo, mas eu não tenho ainda essa lista, de cada sessão ainda. É, de cada sessão, porque 222 pega o campo do coelho, mas também pega o conselheiro, o conselheiro e o conselheiro. Pega, exatamente, mas continua sendo a maioria lá no terceiro distrito e a maioria em conselheiro. Mas eu ainda não tenho ainda, a votação de cada sessão ainda não tem, mas foi uma faixa de 400 votos lá no terceiro distrito e 1.300 fora. Foi mais ou menos isso. Ou seja, querendo ou não, tem influência lá do terceiro distrito na tua campanha. O Sérgio, o seu partido PSC, ele se coligou na majoritária com o Rogério Cabral. E a gente sabe, não estou falando de nenhuma novidade, o prefeito sabe disso, não sou eu que disse isso, foram as urnas, pesquisas indicavam um nível de rejeição muito grande do atual prefeito. E o prefeito pagou uma conta que a gente chama conjuntural, sem entrar no mérito da gestão dele. Eu estou falando o seguinte, em 2012, logo após a campanha eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma informação que naquela eleição de 2012, dos prefeitos que tinham direito a conseguir a reeleição, cerca de 72% obtiveram sucesso. Isso não quer dizer que todos que tinham direito nem foram candidatos, mas 72% em cada 100% conseguiram. Esse ano saíram os números também. nessa eleição, cerca de 4 mil prefeitos poderiam tentar a reeleição. A metade nem tentou. Aqui mesmo na região, eu conheço, eu mesmo conheço o caso de um deles, que falou para mim, olha, não vou tentar, porque eu sei que eu não vou ser reeleito. Em função da dificuldade que o município vem enfrentando, a falta de recurso, as pessoas estão querendo mais me matar do que querendo me reeleger. Então, somente a metade, cerca de 2 mil, dos 4 mil, tentaram a reeleição. E esse grupo que tentou a reeleição, menos de 40% conseguiu se reeleger. Ou seja, querendo ou não, as dificuldades econômicas influenciam muito no mandato. Eu sempre estou dizendo, tem muita gente que prometeu mundos e fundos e em 2017 não vai conseguir fazer porque a economia do Brasil não se recuperou e os municípios estão na Pindaíba. Vocês estão vendo aí o governo do Estado nosso. O governo do Estado nosso está quebrado. Se fosse uma empresa, falência. Mas como o Estado não falha, eles estão tentando buscar a solução. Ah, eu só quero fazer um comentário de um fato que eu ouvi ontem, que eu fiquei estarecido. Eu estava conversando com mais duas ou três pessoas e uma delas é um funcionário público estadual. A gente sabe que o funcionário público estadual está passando uma maior dificuldade. Mas ele falou uma coisa que eu acho que a gente está vivendo inversões de valores. Alguém disse, puxa vida, mas o Estado está sem dinheiro. Ele respondeu o seguinte, ah, o governador que se vire, se ele tiver que aumentar impostos, ele que aumente. Ele pode sacrificar a população, mas nós não podemos perder nada. Tem uma inversão de valores nessa história. O funcionário público tem que ser respeitado, tem que receber um salário digno, em dia. Mas o princípio não é atender o funcionário público. O princípio é atender a população. O que tem que ser revisto aí é até que ponto não tem gente demais no poder público. Eu não consigo aceitar que uma Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tenha cerca de seis mil pessoas trabalhando lá dentro. Não precisa. Então tem que se ver isso. Agora, o funcionário público tem que ser respeitado, mas ele tem que botar na cabeça que ele é um servidor público. Não é que se dane a população para pagar o que ele entende que é direito dele, não. O princípio do poder público é atender a população. E a gente sabe que ela não está sendo atendida. Ou alguém está sendo atendido de forma adequada, seja a nível de Estado, de município. Não está. Então vamos parar com isso, minha gente. O funcionário só existe para atender a população. Devo ser respeitado, sim. Mas não pode se inverter o valor, não. Achar que a população que se vire, paga o imposto que tenha que pagar, deixe que mantenha o funcionário público. Porque a gente sabe que tem funcionário público que sofre. Se você for olhar, se você for olhar de professora, não é grande coisa, de policial. Mas tem muita gente que ganha muito bem no governo do Estado. Então tem que analisar isso, sim. O princípio da administração tem que ser atender a população. Não é a população ter que atender o funcionário público, não. Está invertida essa ordem. Quero que bem entendam os funcionários que eu estou querendo dizer. Está certo? Não existe. Porque se não for para atender a população, não precisa nem ter funcionário público, não é para quê? Então tem que ser respeitado, sim. Mas não pode se inverter o valor, não. Não é achar que a população tem que pagar o imposto que tem que pagar para atender o funcionário público. Não é o contrário. Tem que ser tratado com justiça, com respeito, mas a função do funcionário público é atender a população. Menos aí. Vamos mais devagar com o Sandebal. E a população tem que ficar esperta nisso. Porque às vezes fica embarcando em certas ondas aí e não está olhando que ela é objetivo, enfim. Não é o funcionário. O funcionário é para atender. Tem que ser respeitado, sim, mas ele é para atender. Não é para ser atendido, não. Voltamos daqui a pouco. Já estou recebendo aqui a plaquinha do Tiago dizendo que o meu segundo bloco esgotou. Voltamos já. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No Lar, Doce Lar. Predial Primos. Administração de imóveis, condomínios e bens. Varejão da Construção. Preço bom. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Telha PVC Precom 79,90. Churrasqueira completa a partir de 599 reais. O varejão tem a maior variedade de pisos extra da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção. Preço bom. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo, existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleitson Marouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando hoje conversando com o Joelson do Pote e Sérgio Lobac. Lembrando que você não participa pelo 25 do Janal de 2003 porque esse programa está sendo gravado na velha. Mas, Sérgio, eu acabei ver o intervalo e eu não pude terminar o que eu queria dizer. Você, querendo ou não, foi de um partido coligado com o Rogério Cabral. Até que ponto você acredita que isso possa ter atrapalhado a sua eleição, se você poderia ter tido mais votos? Você na rua, quando você dizia que estava na coligação com o Rogério em função da rejeição dele, as pessoas falaram e, Sérgio, eu ia votar em você, mas junto com o prefeito eu não voto, não. Até que ponto você acha que você poderia ter tido mais votos se a coligação fosse outra, por exemplo? Sem dúvida, Modesto, durante a campanha eu pude observar muito essa rejeição ao governo. e eu não tenho dúvida que atrapalhou, realmente. Mas, ao mesmo tempo, eu fui ajudado por ter assumido o meu mandato, aquela história que a gente já conversou no bloco anterior. Agora, que a rejeição era latente, era realmente as pessoas estavam muito refratárias ao nome do atual prefeito e a gente tentava, dentro do possível, contornar isso, para ver, mas é muito difícil, porque o eleitor, quando ele se posiciona, a rejeição é, tanto é que a pergunta na pesquisa, você sabe melhor do que eu que você é um especialista nessa área, é em quem você não vota de maneira nenhuma. Então, para você tentar reverter isso é complicado, a gente sentiu muita dificuldade, realmente, eu não posso precisar os números que eu estaria atuando em cima de achismo. Agora, que dentro de um contexto, se eu tivesse ficado junto com outro candidato a prefeito, com certeza, eu creio que a minha votação poderia ter sido maior. Isso eu não tenho dúvida, porque a rejeição realmente estava muito grande e, por uma opção, eu me atrelei muito a ele, participei muito da campanha, fiz a minha parte, fiz a minha parte, nas nossas reuniões com o meu grupo, o pessoal até pediu para o Sérgio, mas mais devagar, mas o meu perfil é esse. Se eu estiver do seu lado, o mundo pode estar contra você, que você vai olhar, eu vou estar do seu lado, eu sou meio kamikaze nessas situações, entendeu? Mas eu não poderia precisar a quantidade de votos que eu teria mais, mas que com certeza atrapalhou, isso não tenho dúvida, porque a rejeição realmente estava muito grande, porque o governo deixou a desejar em várias áreas que são pontos nevralgicos da administração pública, isso aí interferiu realmente. Existe um conceito aí na ciência política que fala que qualquer candidato, quando passa a rejeição de 30%, é muito complicado a sua eleição, o que significa que um terço diz que não vota nele de jeito nenhum, então ele não está concorrendo com 100% dos eleitores, ele está concorrendo com dois terços, e é muito complicado. E os números mostravam que a rejeição era maior sim, e a gente sabe que isso não ajuda mesmo. Sempre falando, sem entrar no mérito da administração dele, ele pegou uma dificuldade grande que o próximo prefeito vai pegar também, não fique imaginando que o próximo prefeito terá um orçamento maravilhoso que ele não terá não. Enquanto a economia brasileira não mudar, não voltarmos a ser um país com expansão econômica, que nada indica que 2017 será um abraço de tempo, eles continuarão com dificuldade. Não existe essa história de fazer banquete sem dinheiro. Jolson, vamos lá, vamos agora falar de futuro. Nós já falamos de passado até agora, agora vamos falar de futuro. você foi eleito pelo PDT, pelo contrário, seu partido foi aliado do futuro prefeito, então essa rejeição você não sofreu tanto na rua. Agora, de qualquer forma, você já disse que o seu mandato será pautado por valores que você fez no segundo, você sabendo que você também vai ter uma dificuldade inicial, porque essa patrulha é mecanizada do governo do Estado, não sei se estará disponível. Mas, de qualquer forma, como é que você imagina o que será a sua relação com o futuro prefeito? Não valendo o que eu estou falando para todos os candidatos que vêm aqui, não vale o seguinte chavão, que votará com o prefeito no que for bom para o povo e contra ele no que for ruim para o povo. Isso eu falo, não falo, senão ninguém acredita mais. Isso é um chavão que eu estou pedindo a todos para não falar. Mas, de qualquer forma, como é que você imagina que você vai se relacionar com o Renato Bravo, sendo que o seu pai foi vereador com ele, né? Então, de certa forma, a família já conhece o Renato. É, a gente teve os dois mandatos. Os meus dois mandatos foram com o Renato. Eu acho, pela relação que tem sido esse pouco tempo que eu tive com esse grupo, não só com o Renato, como o Marcelo Browning, que é o vice-prefeito e presidente do PDT, com o Jairo e o Ney. Embora o Jairo e o Ney não vão fazer parte do governo, mas vão passar uma espécie de conselheiro do prefeito. Pela relação que tem sido até agora, eu acho que vai ser muito boa. Pode ser que eu me engane, porque eu apoiei o atual prefeito em duas eleições de deputado e uma eleição de prefeito e ele fez o que fez. Então, a gente não pode, eu acredito, eu acredito que a relação vai ser muito boa. E, pelo pelo, esse tempo que eu, esse pouco tempo, o Renato teve a pastar de Friburgo muitos anos. Ele ficou lá trabalhando com o Dornese muito tempo e voltou, mas a gente tem um relacionamento já de muitos anos e com o Renato, com o Marcelo Brown há pouco tempo, eu não tinha contato com ele, eu conheci agora o fato de eu ter filiado ao PDT, mas tem sido uma relação muito, uma relação ótima até agora. Eu acredito que vai ser durante, e torço para que seja assim durante o mandato. É, você colocou uma coisa importante, eu já falei aqui nas centrelinhas e você é mais direto hoje. A gente conhece. Acho bom que o prefeito Renato Bravo ouça, né, essas pessoas importantes, são experientes, tanto o Ney, já tem experiência política, já foi deputado estadual, hoje é suprente senador, são empresários vitoriosos, o Jário também, mas é bom que fique só no limite de conselheiros, né. Eu falei aqui uma coisa, muita gente entendeu bem, né. Em terreiro que mais de um galo canta, não funciona. Então, o prefeito é Renato Bravo, que o Ney, que o Jário, o próprio Conte, sejam bons conselheiros, mas se limitem a isso, porque senão vai dar confusão. Então, espero que a gente, isso fique bem claro para o Jário, para o Ney, para o Conte, que eles são conselheiros, mas eles não são prefeitos. Se qualquer um deles quisesse ser prefeito, tivessem sido candidatos. Vamos lá, o Sérgio, você já falou o contrário, né, você foi eleito por um partido adversário do futuro prefeito. Valendo a mesma regra de que não vai falar para mim que votará quando o prefeito que for bom para o povo e contra que for ruim para o povo, como é que você imagina que será a sua relação com o Renato Bravo? Modesto, eu espero, entendo que a relação deve ser boa, cordial, né, eu não tive, assim, um contato direto com ele ainda, ele me ligou, falamos apenas pelo telefone, eu creio que ele vai me chamar para a gente sentar, conversar, se ele tiver interesse, né, mas eu, o meu mandato, eu procuro, eu vou conduzi-lo de maneira bastante autônoma, porque eu entendo que a Câmara, ela tem que ter uma atitude republicana em relação ao Executivo, são poderes independentes, e gostaria muito que a gente, a partir do ano que vem, com essa renovação que ocorreu, que a gente mostrasse isso na prática, né, o que eu entendo do prefeito Renato, ele me parece ser muito técnico, né, ele me passa essa impressão, ele teve uma, com certeza, um aprendizado muito grande na Prefeitura do Rio de Janeiro, que é uma prefeitura que, nesse cenário aí, podemos dizer que foi a que passou com quantidade menor de arranhões, né, nesse todo panorama político atual, quer dizer, ele teve, ele aprendeu muito, e eu espero que ele coloque isso em prática aqui em Friburgo, eu creio que ele vai trilhar por esse caminho, estou muito esperançoso com esse novo governo, eu sinto ele preparado e capacitado para isso. Corroboro com o que você falou em relação a esse comitê que eles criaram de pessoas para auxiliar, muito bom, são pessoas experientes, competentes, mas a minha avó também, ela me dizia, meu filho, Angu, que muita gente mexe da caroça, você já ouviu esse dito popular. Eu acho que vai ser por aí porque são pessoas inteligentes, são pessoas que querem o melhor para a nossa cidade, entendeu? E da minha parte, aquilo que for ideal para dar governabilidade, ele pode contar comigo, né? Agora, como eu te falei, atrás, no outro bloco, eu me posiciono, eu me posiciono porque a gente tem o limite, estou aí para ajudar, para colaborar, conforme eu disse, eu tenho uma certa experiência no executivo, isso é muito bom, porque eu sei o que realmente tem que mexer, aquilo que não tem, e eu estou na expectativa, aguardando, para chegar logo esse ano novo e que ele possa surfar nessa onda de esperança que ocorreu com a eleição dele. Eu sinto isso nas pessoas, o ambiente está favorável, ele tem que, eu trabalhei na indústria farmacêutica e nós tínhamos um medicamento que o chavão, quando a gente começava a propaganda com o médico, era, doutor, é importante começar bem para terminar bem, e eu entendo isso, a administração pública, ela tem que começar bem, logicamente que o capital do poder público, como você falou, o Estado não fale, é o capital social, né? Então, nós temos que primar, primeiro, isso aí, espero muito que ele comece atuando nessa área de saúde que está terrível, tudo no poder público é urgência, mas saúde é emergência, um buraco na sua rua, você pode esperar, agora uma cirurgia, você não pode esperar muitas das vezes, ali você vai primar pela vida do ser humano, então eu estou aguardando, sei das dificuldades, sei que é difícil de você formar um corpo técnico na prefeitura, ele vai ter essa dificuldade, eu sei que ele está passando por isso, mas eu estou acreditando muito na capacidade dele, eu não posso, hoje eu não posso dizer se o governo vai ser bom ou ruim, eu quero primeiro olhar o corpo de secretariado que ele vai criar, quero ver como é que vai ser a postura dele e eu não tenho nenhum tipo de problema em ficar na oposição, eu não vou fazer oposição por oposição nem a ele nem a ninguém, porque isso não leva a lugar nenhum você ficar dando soco no ar, agora aquilo que eu entendo é que eu posso contribuir para aquelas mil novecentos e oitenta e três pessoas, primeiro que acreditaram em mim, e agora eu sou vereador de Friburgo inteiro, então as pessoas esperam essa postura minha e isso não muda, isso não tem negociação, então aquilo que for ruim, mesmo que eu perca de vinte votos a um, eu vou me posicionar e eu não tenho problema nenhum, eu sou meio Marco Aurélio de Mello lá no Supremo, ele se posiciona, ele toma às vezes de lavada, mas ele coloca aquilo que ele entende que é o melhor, então eu vou por esse caminho aí, aquilo que puder dar governabilidade, ele pode contar comigo que eu sei que vai passar por um momento difícil, como você já falou algumas vezes durante o nosso bate-papo, concordo plenamente com você, a situação não é positiva, o positivo que ele é o novo, agora ele vai ter que mostrar que realmente ele é o novo, porque se ele continuar cometendo os mesmos erros do governo atual, quer dizer, aí infelizmente a coisa vai desandar, não vai ter como, ele tem que chegar, chegando, como diz o ditado, e eu espero que ele faça isso e eu creio que ele vai chegar dessa forma, trocando quem tem que trocar, botando as pessoas para trabalhar realmente, isso que você falou me preocupa muito, muitas das vezes o funcionário, pelo fato de ele ser concursado, ele acha que ele não tem que trabalhar, porque ele tem estabilidade, eu mesmo, em 2011, quando era subsecretário de serviço público, eu dei uma justa causa numa concursada, porque ela não queria trabalhar, quer dizer, o caminho tem que ser por aí, ele tem que ser rígido nas decisões dele, a fórmula do sucesso, eu não sei, a do insucesso, eu sei, que é agradar todo mundo, aí complica. O Rogério, desculpe, o Renato tem um ótimo currículo se a gente analisar, é um técnico, formação técnica, tem passagem para o legislativo, foram 10 anos, foi em outro tempo, mas tem, mas sabe como é que funciona, sabe como é que é a relação, ele teve uma passagem gerencial no Sesc, que isso ajuda bastante, também a gente... Logrou êxito lá durante a passagem dele. E teve uma passagem também no governo, para mim, das prefeituras mais complexas do Brasil, para se gerenciar, de uma grande cidade, que é o Rio de Janeiro, mas, certamente, aprendeu muito no carro que ele teve lá, e também passou no governo do Estado, ou seja, ele tem, acabou, se você fosse analisar o currículo, ele tem um bom currículo, agora, que o currículo se transforme em realidade. Ele vai passar pela primeira, já está passando, provavelmente, pela primeira aprovação dele, que é montar a sua equipe. A sua equipe, como nós estávamos falando lá fora, você me disse, com razão, já começa a mostrar para onde ele vai, né? Verdade, com certeza. A gente sabe que montar uma equipe hoje não é fácil, o salário de um secretário não é tão atrante assim, e as apurrinhações, desculpa a expressão mais grosseira, mas é, são muito grandes, né? Então, mas vamos lá. Agora a gente já está chegando ao final, já faltam só cinco minutos, o assunto é rápido, e, por coincidência, são dois aqui que estão na boca do povo. As esquinas fofoqueiras, e nem tão fofoqueiras assim, especulam sobre quem presidirá a Câmara Municipal em 2017. Vários nomes aparecem, e entre os nomes que aparecem, o de vocês dois. Então, eu começo pelo Joelso. Essas esquinas fofoqueiras são fofocas mesmo, ou passa pela tua cabeça presidir a Câmara? Não passa, sim, e eu passo, eu já me posicionei, que eu, pode ser que até lá alguma coisa mude, mas eu, no princípio, eu sou candidato a presidente. Quais são os atributos que você acredita que você carrega que lhe dariam vantagem nessa disputa? Não, a vantagem é... Bem, uma você foi candidato pelo partido do prefeito. geralmente não necessariamente o presidente é ligado ao prefeito, mas na maioria dos casos tem uma ligação com o prefeito. E isso aí foi até essa discussão, até antes da eleição. Isso aí já... Esse grupo já me passou isso aí antes da... Durante a campanha, né? Aí eu falei, não, vamos primeiro, vamos acontecer, vamos esperar acontecer, vamos esperar. Depois da eleição a gente começa a tratar disso aí, mas isso aí foi... Já me passaram isso antes da eleição. Então, foi por isso que já amadureceu lá na campanha. E nós vamos tentar. Eu não sei se... Claro, é difícil de conseguir, mas nós vamos tentar a presidência. Sérgio, você também tem essas pretensões. Eu até já sei que aí não é só esquinas fofoqueiras, não. Você mesmo já comentou comigo que também acredito que está preparado para esse cargo. Como é que... Que atributos você tem... O que você acredita que poderá te levar à presidência da Câmara? Bom, Modesto, primeiro, esclarecer um ponto. Eu entendo que é lícito os 21 vereadores que se elegeram, que vão estar lá a partir do dia 1º de janeiro, se candidatar, postular uma presidência da Câmara. Faz parte do jogo democrático, faz parte. Todos nós lá somos iguais. Independente se alguém teve 1.500, 2.000 votos, teve 500, 600, isso acabou tudo. Como foi falado anteriormente, nós não temos esses votos, nós tivemos, já está no passado o verbo. Então, somos todos iguais ali. Cada um tem o seu mandato, tem a sua autonomia. Eu me sinto preparado para presidir a Câmara. Primeiro que eu sou formado em Direito, e a Câmara é uma casa de leis. Segundo, seria muito salutar para Friburgo que mesmo um vereador que não participou da coligação, ele pudesse presidir a Câmara. Isso seria muito bom para o governo, ia demonstrar a busca por esse relacionamento republicano, cada poder assumindo o seu papel. Isso talvez, historicamente, eu não levantei isso aí, poucas foram as vezes, que eu tenho certeza, que um presidente não estivesse dentro da coligação do prefeito eleito. Isso seria um ponto positivo, até para o executivo. E segundo, eu sou muito conciliador, eu me dou muito bem com todos os vereadores, inclusive quando estive lá, apesar dos embates que tivemos, nós sempre deixamos as coisas no campo da política. Sou amigo, fiz amigo, sou muito amigo do Joel. Ele seria um excelente presidente, que é uma pessoa do bem, é um amigo, é um companheiro. Mas a gente vai deixar a coisa acontecer. Eu lancei a minha candidatura, conversei com alguns pares já, de algumas ideias que a gente tem, caso venha a lograr êxito, tenha assumido a presidência. A gente tem que dar mais visibilidade para a Câmara, a Câmara tem que ter uma atitude mais proativa, ela tem que ir mais onde o eleitor está. Muitos eleitores ainda não sabem o papel crucial do vereador, ele trata o vereador como um assistente social, a gente tem que passar isso para a população, a gente tem que ajudar a população a entender qual é o nosso papel. Acertam, acabou, só tem mais um minuto, ele está falando, tem isso tudo aí ainda? Trinta segundos. Quando? Trinta segundos. Então, eu quero agradecer aqui, lá em cima o Pablo também ajudando, meu amigo Pablo, Machado, meu sobrinho aqui, Tiago Secon, quero agradecer aí o Reginaldo, o Jefferson e o Fábio estarem aqui, e 15 segundos para cada um se despedir, que é o tempo que eu tenho. É, Madestre, eu quero aproveitar aqui, te agradecer o convite, é sempre uma honra participar do seu programa, e eu quero aproveitar para agradecer aos eleitores que me confiaram mais esse mandato, e quero agradecer demais esse, 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 os eleitores que você, o mandato, você não é conseguir se reeleger, então é, conseguiu, eu quero, sou muito grato a todos que me confiaram o voto, muito obrigado. Sérgio, 15 segundos também. Rapidamente, Madestre, mais uma vez, te agradecer o carinho, a atenção que você sempre dispensa a mim, sou seu fã, seu programa é muito importante para Friburgo, muito importante para o povo de Friburgo, que você leva a informação de maneira positiva, e você sempre se posicionou, gosto muito, sou um espectador assíduo seu. Agradecer a todos que estão nos assistindo, e outra coisa, pedir que a partir do próximo ano, vamos, cada um de nós, fazer o melhor, para que nossa cidade possa sair dessa situação e melhorar a cada dia. Vamos crer que dias melhores virão. Bem, agradecendo a presença do Joelson e do Sérgio, estou terminando e concordo com ele. A eleição acabou a partir do 1º de janeiro, um novo governo, se ele for mal, é ruim para todos, se for bem, é bom para todos. Então nós temos que fazer a nossa parte, tentando primeiro ser cidadão, se nós formos cidadãos, já ajuda muito. Termino deixando esse pensamento, quem disse isso foi Confúcio, um pensador e filósofo chinês, que viveu só há 2.500 anos atrás. Mas o que ele disse é muito próprio até os dias de hoje. Não tem nada a ver nem com política, tem a ver com amizade. Diz assim, para conhecermos os amigos, é necessário passarmos pelo sucesso e pela desgraça. Para conhecermos os amigos, é necessário passarmos pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e na desgraça, a qualidade. Na desgraça, na dificuldade, ficam aqueles que realmente são amigos. Na hora da boa, do sucesso, tomar cervejinha, tem um milhão de amigos, mas na hora da desgraça, você vai contar nos dedos quem são seus amigos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Este e outros programas, você assiste no aplicativo TV Zoom. O que é 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 o que é.